José era um homem de maneiras suaves, extremamente consciente e de todos os modos fiel às convicções e práticas religiosas do seu povo. Falava pouco, mas pensava muito. A condição sofrida do povo judeu causava muita tristeza em José. Na sua juventude, entre os seus oito irmãos e irmãs, ele havia sido mais alegre, mas nos primeiros anos da sua vida de casado, durante a infância de Jesus, esteve sujeito a períodos de um desencorajamento espiritual leve. Essas manifestações do seu temperamento foram bastante atenuadas um pouco antes da sua morte prematura, depois que a situação econômica da família melhorou, em consequência do seu progresso, quando passou de carpinteiro, à posição de um próspero empreiteiro. O temperamento de Maria era completamente oposto ao do marido, geralmente era alegre, muito raramente ficava abatida e possuía uma disposição sempre ensolarada. Maria permitia-se dar livre e frequente vazão à expressão dos seus sentimentos e emoções e nunca se sentir afligida, até a súbita morte de José. E mal se recuperara desse choque quando teve de enfrentar as ansiedades e perplexidades que se lançaram sobre ela por causa da carreira extraordinária do seu filho mais velho, que se desenrolou muito rapidamente diante do seu olhar atônito. Mas, durante toda essa experiência inusitada, Maria manteve-se calma, corajosa e bastante sábia no seu relacionamento com o seu estranho e pouco compreendido primogênito e com os irmãos e irmãs ainda vivos dele. Muito da doçura especial de Jesus e da sua compreensão compassiva da natureza humana, ele herdara do seu pai, o dom de ser um grande mestre e a sua imensa capacidade de indignar-se por retidão, ele herdara da sua mãe. Nas reações emocionais ao meio ambiente na sua vida de adulto, Jesus era também como seu pai, meditativo e adorador, o que algumas vezes deixava transparecer tristeza, mas, mais frequentemente, ele conduzia-se de maneira otimista e com a disposição determinada da sua mãe. No conjunto, a tendência era que o temperamento de Maria dominasse a carreira do filho divino durante o seu crescimento e nos passos decisivos da sua carreira adulta. Jesus era uma mistura dos traços dos seus pais em algumas das atitudes. Em outras, ele demonstrava mais as características de um deles do que as do outro. De José, Jesus tinha educação estrita nos usos dos cerimoniais judeus e o conhecimento excepcional das escrituras dos hebreus. De Maria, ele trazia um ponto de vista mais amplo da vida religiosa e um conceito mais liberal da liberdade espiritual pessoal.